É óbvio que Rolão Preto ficou um gigante nas redes sociais. Pra quem não viu, o Joaquim Rolão Preto, de acordo com o jornal Metrópolis, está cotado para ser o novo técnico do Cruzeiro. Ainda não tem nenhuma confirmação do clube, mas os memes e as frases de duplo sentido, lógico, tomaram conta das redes sociais. Rolão Preto, cabe no Cruzeiro? Conheça Rolão Preto. É lógico que muita gente estava sonhando com Antero Greco e Amigão, noticiando esse fato. Rolão Preto. Não tem como pensar em outra coisa no trabalho, comendo, que isso, cara? Cruzeiro pode ir atrás de Rolão Preto. Gigante do futebol brasileiro quer Rolão Preto. Rolão Preto bomba em... Essa foi foda. Cruzeiro pode ir atrás de Rolão Preto para resolver problema. É, cara, pelo amor de Deus, mano. Não tem condição, o que eu já ri aqui é brincadeira, mano. Mas é isso, o importante é o cara ter qualidade, né?